Tchu 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 t Para ver esse encontro, um novo amor, cegar meu pranto, alguém que tenha sentimento e sinceridade, pra nossa vida ter um jeito de felicidade, agora tenho que correr atrás da sorte, para ver esse encontro, um novo amor, cegar meu pranto, alguém que tenha sentimento e sinceridade, pra nossa vida ter um jeito de felicidade, pediu pra não levar a mal, mas ia dar um tempo, passar a limpo, seus sentimentos, tinha medo de...